Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista. Hoje, falando da Movida, a empresa que opera ali com locação de veículos, e aí eu estou falando desde a parte de locação até a parte de frota de veículo e revenda de seminovos, tá? Então, eu resolvi aproveitar esse momento agora, mais de final de ano, especialmente pré a fusão ali, possível fusão de unidas e localiza para avaliar as três e avaliar mais, na verdade, o setor, que é um setor que eu tenho algumas questões mais referentes ao setor do que propriamente as operações, tá? Então, assim, só o veículo automotor ali da rua passar. Basicamente, a precificação das três empresas bem casadas, tá? Aqui tem a operação mais rentável e mais lucrativa, está precificada um pouco acima, que tem a menos rentável e menos lucrativa, precificada um pouco abaixo, ainda não vejo discrepância, a gente vai ver isso aí no comparativo mais tarde, tá? Esse, definitivamente, não é o ponto de análise. O setor é olhado bastante com base no resultado operacional, que eu não vejo propriamente como negativo, tá? Você tem ali um setor que, de fato, opera super bem, mas eu acho que, pelo menos ali na teleconferência da Movida, a gente vê ali que eles desconsideram o caminho que esse segmento está tomando. Então, assim, tem uma... Na verdade, meio que se ignora tudo o que está acontecendo de disruptivo nesse setor, nesse momento, como, por exemplo, a entrada de montadoras e por aí vai, mas eu vou discutir isso um pouco mais à frente, tá? Eu peço desculpa antecipada pela repetitividade dos vídeos do setor, uma vez que a parte mais relevante aqui é justamente o setor em si e não as operações uma a uma, a gente vai entrar nas operações uma a uma, mas basicamente a ideia aqui é avaliar muito mais a questão setorial do que propriamente a mudança do modelo de negócio, do que propriamente operação a operação. Então, acaba que é válido para as três operações, então vai ser repetido nos três vídeos. Então, quem acompanhar mais o... Quem assistiu o vídeo e tal, a parte setorial, aí se quiser pular, pode pular. Primeiro eu vou dar uma olhada sempre nas operações. Aqui, no caso, a operação da Movida, tá? Eu não vejo necessidade de fazer uma avaliação mais aprofundada ali no que tange o efeito do Covid. A operação roda bem, não é como se tivesse tido um efeito ali que propriamente altera o médio e longo prazo da operação. Tanto é que os preços já estão de volta a níveis próximos ou maiores do que o que a gente tinha antes, pré-pandemia. A operação retornou muito, teve uma queda muito grande no preço do ativo e retornou muito fortemente. Por quê? Porque a operação como um todo é resiliente. A gente vê a receita líquida com crescimento de 3,6% year on year, através do mesmo período do ano passado, o EBITDA ajustado com um crescimento de 13,6% year on year e aí uma margem consolidada de 20,6% versus 18,8% year on year no trimestre. A gente vai entrar nessas linhas da operação ponto a ponto quando chegar no comparativo, porque a gente tem ali operações que são muito mais lucrativas, como a operação de frota e a operação de locação de veículo versus a operação de seminova. Então aqui é fato que é uma questão de diluição da operação ali. O lucro líquido ajustado com uma queda de 38,2%. Apesar da queda, eu não vejo propriamente como preocupante a margem consolidada líquida em 3,6% versus 6% do mesmo período do ano passado. Então as margens são muito, muito sólidas, especialmente considerando justamente a discrepância citada causada pelo setor de seminovos, de revenda ali, onde eu tenho uma margem muito mais apertada e aí causa um grande aumento na receita, sem um aumento na mesma proporção na geração de caixa operacional, na EBITDA, e aí acaba justamente deturpando ali os níveis da margem das operações mais lucrativas, que são justamente locação e gestão de frotas ali de veículos. Isso se torna bem visível pelas margens no quadro e na tela. A gente vê ali frotas com GTF, aquela sigla de GTF, e a locação como hack ali, com margens bem agressivas. E quando a gente olha os seminovos, a gente vê claramente a margem apertada, fica mais claro ainda, vendo a proporção da receita gerada pelos seminovos versus a locação. Isso daí dilui a parte mais vantajosa da operação, o que claramente acaba incorrendo ali numa redução dessa margem consolidada consideravelmente, o que não quer dizer que é uma maior operação, só quer dizer que tem um pedaço ali que acaba diluindo essa margem. Isso ocorre nas três operações de locação, tanto aqui quanto localiza e unidas. A gente vai ver isso paulatinamente, vídeo após vídeo. A alavancagem não é problemática para esse momento, a alavancagem está em 2,4 vezes, alinhada com as operações competidoras. Então elas são bem alinhadas ali o nível de margem. A gente vai ver quando chegar no comparativo. E o cronograma coberto pelo caixa até final de 2022, o que dá uma tranquilidade com relação à solvência da operação. Não é como se tivéssemos propriamente uma preocupação com a capacidade de pagamento do endividamento nos próximos períodos. Eu poderia entrar mais fundo em cada um dos braços da operação, mas eu não vejo muito sentido. A operação roda super bem e esse definitivamente não é a ponta. Minha questão é com o setor. E aí o que eu quero dizer? O modelo das montadoras está cada vez mais pressionado. Você tem ali uma mudança na forma de se prestar transporte no mundo. Isso a gente está vendo evoluir paulatinamente. A gente tem hoje em dia ride sharing através de Uber, através de Lyft, através de 99 táxis e por aí vai. Isso daí tem reduzido a demanda por veículo para uma grande parte da população. Mais do que isso, a gente tem uma redução no estímulo para se ter veículos em grandes centros urbanos. Isso, em parte, porque é um lugar muito cheio de gente, porque é um custo desnecessário, porque você tem outros modais de transporte que facilitam quando é um centro urbano mais agressivo, mais forte, como São Paulo, por exemplo. O reflexo é visto, inclusive, em alguns projetos mais recentes de construção civil. A gente vê ali apartamentos que não têm garagem, ou que têm um espaço muito menor para a garagem, que estão localizados perto de modais de transporte, ou então que têm a possibilidade de, mesmo com um plano já de condomínio, ter veículo compartilhado. Isso está começando a aparecer aqui no Brasil. As montadoras, então, começam a tomar uma atitude de justamente entrar no setor, não só com revenda do veículo produzido, mas também apoiando ali com serviços. A gente vê aqui no Brasil notícias da Fiat, da Toyota, da Volkswagen, entrando no Brasil com frota, com sistema de mensalidade para veículo, com sistema de locação de veículo. Elas não estão sozinhas, então a gente vê outras empresas de setores diferentes também interessadas nisso. Eu estou falando do Itaú, com parceria com a BMW. A Caoa, que originalmente era uma rede de concessionárias bem conhecida em São Paulo. Então, operações que não estão diretamente vinculadas montadoras 100% montadoras, que começaram de outras formas. E ainda testando o modelo de operação. Então, a gente ainda não tem um modelo padrão para esse tipo de operação. A gente vê que a Toyota veio mais com a intenção de frota, enquanto a Fiat quer entrar com justamente locação, a Volkswagen com mensalidade. Então, ainda tem ali um teste nesse modelo a ser aplicado por montadoras e outras operações no setor de locação de veículo. Mas, se vocês olharem aqui embaixo nos comentários, você vai ver uma sequência de notícias que comprovam empiricamente justamente o que eu estou falando, que é esse movimento na direção de uma disputa mais agressiva nesse setor. E aí, quando a gente olha o comparativo aí na tela, a gente vê claramente um incentivo para a expansão das operações amontadoras nesse direcionamento de locação e de frotas. Por quê? São margens agressivas, então tem ali a possibilidade de um ganho muito forte para operações que estão começando a sentir ali a redução de demanda por veículo automotor. Então, além disso, a gente tem uma tendência de fabricantes de hardware, e aí hardware qualquer tipo de maquinário físico, desde iPhone até veículo automotor, para prestação de serviço, justamente para sobreviver e se adaptar a esse mundo hoje, onde a gente tem uma economia mais intensiva em serviço. E aí, alguns exemplos só para pintar isso, não são propriamente linkados, vinculados, mas a Microsoft, que teve que passar de um modelo mais vinculado ao PC, a fabricação de... a produção de computadores pessoais para agora ter uma operação mais vinculada à Azure ali, que é justamente a operação de cloud deles, a operação da Apple, com Apple Pay, com App Store, com uma tentativa ali de ir mais na direção de prestação de serviço, agora o Apple TV Plus com série de TV e por aí vai, e agora as montadoras que também começam a ter um shift, uma mudança de fabricação de indústria para mais do que indústria, mas prestadora de serviço, para elas acaba sendo positivo, porque verticaliza a operação e acaba possibilitando novas fontes de faturamento, aumento de margem e por aí vai. Está levando em consideração a crescente no preço desses ativos que a gente está falando aqui, as locadoras no mercado brasileiro, e aí estou falando dos últimos tempos, a gente vê aí na tela 2019 para cá, para ter uma noção, então um crescimento bem agressivo na precificação desses ativos, eles já se encontram em níveis pré-pandemia, não fica difícil extrapolar um pouco os efeitos de uma maior competição nesse setor. Se a gente tiver a entrada de players ali que tem um controle do processo produtivo, isso aí torna eles mais capazes de operar com margens menores, de espremer essa margem, tirando essa margem talvez não tanto da locação, mas tirando um pouco mais de margem ali na parte de fabricação do veículo ou por aí vai, mas conseguindo ajustar no meio dessa operação verticalizada de onde eu vou tirar mais margem e me tornando mais competitivo, isso daí produziria para o setor como um todo mais competitivo margens menores e essas margens menores reduziriam consideravelmente a lucratividade das operações de locadora. E aí assim, quando a gente fala de margem líquida, a gente já vê que as locadoras em geral estão operando com uma margem líquida mais baixa ali, na faixa entre 3% e 10% aproximadamente, como a gente pode ver aí na tela. Então assim, jogaria além de a margem líquida, ou seja, a lucratividade das operações que já está apertada serem reduzidas, jogaria a alavancagem da operação para níveis consideravelmente mais altos e possivelmente em algumas situações sustentáveis. Eu tenho ali dívida líquida sobre EBITDA como método de medição de alavancagem. Se eu começo a reduzir a margem EBITDA, eu por conseguinte, começo a reduzir o valor ali gerado de fluxo de caixa operacional, a menos que eu aumente violentamente a operação, mas a gente está falando de competição, então isso é contraintuitivo, e eu começo a ter uma alavancagem mais forte, o que pode justamente gerar aumento de custo de captação e por aí vai uma sequência de fatores que pode vir a ser um problema. Eu não estou falando que seria necessariamente apocalíptico, mas teria um efeito extremamente negativo no preço desses ativos, uma vez que o mercado começasse a precificar o efeito desse movimento no longo prazo. E isso pode ser, e isso daí por ser, uma alteração considerável nos moldes do setor. Então esse é o ponto que, para mim, eu vejo como preocupante e que não me interessa no setor. O panorama do setor não me parece encorajador. Mesmo compreendendo que as operações no momento são muito positivas, a Kodak, por exemplo, e aí, obviamente, extrapolando aqui, hiperbolizando, mas a Kodak tinha uma operação ótima até o momento que o molde do negócio dela foi invalidado, certo? Não acho que é o mesmo nível de gravidade, mas hiperbolizando para garantir o entendimento do mecanismo que eu estou tocando aqui, que eu estou comentando. Então assim, eu não tenho interesse no setor como um todo, mas para quem tem, eu vejo as precificações casadas com a rentabilidade e eficiência de cada operação, então não vejo ele discrepância propriamente da precificação de uma para outra operação. Eu acho que exposição a qualquer uma delas é válida, porque de fato o preço está bem alinhado com a forma como as empresas operam. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, ou me investigam sim? Só ir lá, falar comigo, eu não tenho qualquer problema de responder nenhum tipo de direct message, conversa e por aí vai. E vale lembrar que quem aprende a pensar em bolsa opera com um mero detalhe. Até a próxima análise e peço desculpa pelo vídeo longo. Um grande abraço!